E ela me olha com aquela carinha, eita meu Deus do céu Um jeito que me olha com carinha de mar, me faz enlouquecer No dia tá no hype com o corpinho no grá, baby vamos se mover Vem me arrear na minha cama, deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras pra maioria de desolos Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez uma lança apaixonar Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez o Japão se apaixonar E a Bumbum se apaixonou Chama na pressão Bumbum rebelde Ei, seu menino Não adianta no hype com o corpinho no grá, baby vamos se mover Vem me arrear na minha cama, deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras pra maioria de desolos Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez uma lança apaixonar Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez o Japão Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez uma lança apaixonar Bumbum rebelde, que só me der sem parar Bumbum rebelde, fez o Japão se apaixonar Eu me apaixonei Minha putaria agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que louça Sabem minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, prego a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que louça Sabem minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, prego a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega a nova retudim Pega a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, prego a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou cachorrinho Pega a nova retudim Só bebo um esquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Chama Eita, meu irmão Que sonho é esse? Eita, meu compadre Rabarubitê Simbora minha banda Já vou ver A cachorrada e eu sou um gol Eita, meu menino Já vou ver Chama na abraçante Para comigo assim Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa não deitou mais A casa é minha Você que vai embora Já pra sair a nossa mãe deixa meu gojão Ela é pró Na arte de petanhasia É campeã do mundo Ai, ai, velha tanta que eu nem reparei Que a lua Diminuía E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me aparecer Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E a doida Já me empurrou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me aparecer Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E este menino Esse bolo Vamos resgatar o passar Buscar bolo, meu pai Rabo do bichê E a bronzinha da cachoeira Rabo dos paradãs Chama minha metaleira A roxa E a bronzinha Simbora minha banda Bota no 72 Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão lindo É contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Ele me afoga em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Jama 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 E a bronzinha da cachoeira Simbora minha banda Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não gosta de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou Reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Júlia, Júlia O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro e fé de sua esse vaque Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Tome forró e demantelo, eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar Tome forró e demantelo, eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro e fé de sua esse vaque Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Tome forró e demantelo, eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar Tome forró e demantelo, eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais, ama você, você me amar Eita, mano de vaqueira Que busca essa, meu compadre Sucesso no Brasil Tamo junto, meu irmão Chama-chan Eita, Brasil E a pãozinha Da cachê Tome forró e demantelo, eu e você dançando a noite toda Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda Tu vai Você sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda Tu vai Saber que eu me amar E você me encontrou e agora eu não vou ir embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sentando Jogando de quatro Na onda Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Faz isso comigo não Maria, Maria Já põe a minha cachoeira, meu irmão Repertório do Gato Balizar Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir no morro pra curtir um baile funk Lá a mulherada, meu mano, bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeira E o tapizê E a pãozinha da cachoeira Na atividade E no sapatinho Do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano, não tô bobeira É o japonzinho E a pãozinha da cachoeira E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater Eu quero tuca na fuchuca com você E a pãozinha Piripiripiriguete Quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiriguete Repola, devaga e depois desce Piripiripiripiripiriguete Rambam no bichão Manda pra sã E a pãozinha E quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiripiripiripiriguete Isso aí é rodada Usa rosinha Decote Dental com um monte de purpurina Ela não paga Ganha cortesia Dá uma carreira Que é pra não entrar na fili Vai na micareta Vai no pop-hop Festa de axé Ela só anda de topo Usa frilho E se num umbigo Quando toca o rapãozinho Ela dói E quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiripiriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiripiripiripiripiriguete Quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiripiripiripiriguete E o rapãozinho Toma, de novo rapãozinho Novo do rapãozinho Tá batendo paredão De minisaya rodada Usa rosinha Decote Dental com um monte de purpurina Ela não paga Ganha cortesia, dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock, festa de axé Ela só anda de top, usa brilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho ela entona E quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete E rebola de OH depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete E rebola de OH depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete E a vozinha Exclusive, JPZ shows e eventos Será que você nunca tem um amor proibir na vida? Eita que essa aqui foi sucesso Proibido amor Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tranco você no quarto Proibido amor Seu pai pensar que sou um vagabundo Uma rinal e não tem um trabalho Trabalho sim senhor E não tem debo nada É minha roupa e minha comida É você que paga E pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda Proibido amor Proibido amor E não tem debo nada E não tem debo nada Nem minha roupa e minha comida E não tem debo nada E não tem debo nada Essa que é sucesso E pro taquiparinho Meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não foi ovo Puta que pariu de novo, puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som que conta ria E balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo certo Tanto cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu, no teclado de ritinho Puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá roxando Puta que pariu, no passinho gostosinho Puta que pariu, já põe quem tá lançando Puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no baixo do meu negão Puta que negócio negão Ai meu Deus do céu, lá ele Eu não tenho negão não, mentira Meu baixista, arregaça que acaba, irmão Eita minha mãe Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu, de novo Puta que pariu, pega o gato arrocha O gato não é gato, é uma gaca É banana pra todo lado Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu, de novo Puta que pariu, pega o gato arrocha O gato não é gato, é uma gaca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia que o som que conta ria e balança sem parar Puta que pariu, tô falando papo certo Tanto cheio de mistério, ela não para de arrochar Puta que pariu, no teclado de ritim Puta que pariu, na guitarra do cabelo Puta que pariu, a metaleira tá rojando Puta que pariu, no passinho gostosinho Puta que pariu, japonzinho quem tá lançando Puta que pariu, é no passinho gostosinho Puta que pariu, é no baixo do meu negão Puta que negócio negão Ai meu Deus do céu Xê Xê Exclusive Toma Roga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.